Olá galera do meu canal, eu sou o Tom Game, galera estou aqui com mais um react do Tom Game Esse vídeo eu já queria fazer domingo, não consegui, eu ia fazer segunda-feira também, não consegui Então eu estou fazendo esse vídeo terça-feira, mas esse vídeo vai sair quarta-feira aí, beleza? Galera, já deixa o like e comenta aí o que vocês acham É dois vídeos da Chapecoense, tá? Homenagem, tá? A ela O primeiro rap é do Taos, é o Taos E o segundo canal é do meu amigo, Michel Então galera, já deixa o like aí, galera, os dois raps são muito emocionantes Galera, tomara que vocês gostem E galera, eu quero um apoio de vocês, é, sexta-feira Vai sair um vídeo muito foda, sexta-feira Então galera, eu quero vocês, se piparem, sexta-feira Às duas horas da tarde vou pra um vídeo muito foda Muito foda Tá bom? Galera, é muito foda mesmo Tipo, o que que eu fiz nesse vídeo Demorou muito pra fazer É, o dia todo ontem eu fiquei editando esse vídeo Então, é, vou postar só sexta-feira Porque eu quero a ajuda de vocês, beleza? Dando aqui, like E depois desse vídeo vocês vão entender Daí, no vídeo domingo Daí eu vou falar o que aconteceu Então galera, vamos, vamos aqui pro react Primeiro canal é o Taos Música muito foda, tá? Parabéns, Taos Isso daí Somente o sofredor Pra entender o sofredor Porque a vida é assim Cheia de altos e baixos Quando menos se espera Com o coração em pedaços Pensamos que somos fortes Mas no fundo somos fracos Porque nos dias ruins Não estamos preparados Assim como o sol brilha A chuva vem também A tempestade veio Hoje não estamos bem Igual alguém que foi Não haverá ninguém Só Deus sabe o quanto dói A perda de alguém Mas um dia todos nós vamos poder nos encontrar E nesse dia não terá mais lágrimas pra enxugar Toda nossa dor e sofrimento passará Que nós acreditamos que esse dia vai chegar Que Deus nos dê força pra poder continuar E que a fé não diminua Mas venha a aumentar Que o amor em nossos corações não venha se afastar Muito de todos vocês Pra sempre vamos lembrar Pra sempre vamos lembrar Pra sempre vamos lembrar Sim Nós vamos continuar com vocês na memória Agora não importa títulos Vocês fizeram história Nunca perder a sede e a vontade de ganhar E assim como fizeram Todos nós vamos sonhar Sabemos que essa dor criou uma ferida Mas vamos seguir em frente De cabeça e vida Pois sabemos que é isso que esperam de nós Daqui de baixo acredito que escuta nossa voz Sim Nunca será em vão A história desse time ficará de inspiração Imortais vocês serão Em nossas lembranças Que nunca se apague A chama da esperança Assim como o sol brilha A chuva vem também A tempestade vem Hoje não estamos bem Igual alguém que foi Não haverá ninguém Só Deus sabe o quanto dói A perda de alguém Mas um dia todos nós vamos poder nos encontrar E nesse dia não terá mais lágrimas pra julgar Toda nossa dor e sofrimento passará Que nós acreditamos que esse dia vai chegar Que Deus nos dê força pra poder continuar E que a fé não diminua Mas venha a aumentar Que o amor em nossos corações Não venha a se afastar Do que de todos vocês Pra sempre vamos lembrar O segundo canal Como eu falei Do Michel Cara o rap dele é Tá foda Então galera Lá na descrição Tá os dois canais E você não é inscrito Lutau Se inscreve lá Eu garanto O cara Manja muito rap E o segundo canal É do Michel Esse eu garanto Ele mora perto Não perto de mim Mas mora aqui em Itajaí Galera Se inscreve lá O canal dele O canal dele tá chegando Quase Três mil Três mil É inscrito Galera Se inscreve lá Pra ele chegar A três mil E galera O primeiro vídeo O primeiro vídeo Que você Vê Você Você Puder Ver Lá Dá O like Comenta Lá Hashtag Tom Game Daí Ele vai saber Que vocês Estão vindo No meu canal Beleza Então galera Dá uma força Lá Também Deixa o like Se inscreve Lá Muito obrigado Tá O segundo canal Eu acho Esse rap Mais foda Que o Carlos Eu acho Que eu acho Tá Guri Manda muito bem Cara Mas eu acreditava Cada derrota Mais forte Eu ali ficava A conquista É dada Aqueles que crescem A medalha É dada Aqueles que merecem Belas paisagens Dominam Na sua cor verde Como o horizonte Em um dia De sol quente Mesmo com a chuva Nunca atrapalhou Em nada Com sua beleza Rara Nada lhe estragava Sentimento forte De alegria E de emoção Hoje o mundo inteiro Torce pelo perdão Vencedor Naquele que Sempre vencerá E sim Aquele que Nunca Deixa de lutar Sofrer e lutar Essa é Nossa jogada É apenas O começo De uma jornada Agora somos A paisagem Mais suprime E hoje Nós estamos Unidos Em um só time Sofrer e lutar Essa é Nossa jogada É apenas O começo De uma jornada Agora somos A paisagem Mais suprime E hoje Nós estamos Unidos Em um só time Poco Hoje estamos Em um só time A paisagem Das paisagens Mais suprimes Estes guerreiros Nunca serão esquecidos Mostrando que Todo trabalho Foi exercido Força Meu sentimento A todas as famílias Perdi meus irmãos Uma grande parte minha Somos todos Filhos daquele Que nos guia Pro melhor caminho Até chegar A conquista Fé Batendo forte A todo instante Uma sensação Aqui no peito Bem constante Nunca podemos Perder a visão A frente Difícil Lutará em um futuro Ser diferente Sentimento forte De alegria E de emoção Hoje o mundo inteiro Os nós E tendo perdão Vencedor não é Aquele que sempre Vencerá E sim aquele Que nunca Deixa de lutar Sofrer e lutar Essa é nossa jogada É apenas o começo De uma jornada Agora somos a paisagem Mais suprime E hoje nós estamos Unidos em um só time Sofrer e lutar Essa é nossa jogada É apenas o começo De uma jornada Agora somos a paisagem Mais suprime E hoje nós estamos Unidos em um só time Sofrer e lutar Essa é nossa jogada É apenas o começo De uma jornada Agora somos a paisagem Mais suprime E hoje nós estamos Unidos em um só time Sofrer e lutar Essa é nossa jogada É apenas o começo De uma jornada Agora somos a paisagem Mais suprime E hoje nós estamos Unidos em um só time Sofrer e lutar Essa é nossa jogada É apenas o começo de uma jornada Agora somos a paisagem mais suprime E hoje nós estamos unidos em um só time Sofrer e lutar, essa é nossa jogada É apenas o começo de uma jornada Agora somos a paisagem mais suprime E hoje nós estamos unidos em um só time Então esses são os dois rap que eu vi hoje